A concentração dos motoristas foi no Santuário de Adoração Perpétua, onde houve uma missa e a bênção dos veículos. Logo após, centenas de carros e caminhões saíram pelas principais ruas de Caratinga, em Carriata. Padre Renivaldo Bruno da Cruz, paroco do Santuário, comentou a fé em São Cristóvão. Nós temos a intercessão dos santos para a nossa proteção enquanto cristão. São Cristóvão, aproximadamente 270, 272 anos depois de Cristo, ele foi martirizado e é o protetor dos motoristas. A invocação que nós temos sobre São Cristóvão é para que, de fato, nós tenhamos a condição de assimilar a nossa vida, a vida do Cristo, para que, com responsabilidade e sabedoria, sejamos capazes de trazer e manter o respeito entre nós cristãos e até mesmo no trânsito. Por isso, nós invocamos a invocação de São Cristóvão sobre todos nós nesse dia de hoje. Padre Renivaldo também explicou por que a comemoração ao dia de São Cristóvão foi antecipada e quando começou a ser comemorada em Caratinga. Antecipamos para hoje para poder, para que as famílias e, sobretudo, os motoristas que trabalham possam participar em maior grupo. Esta prática começou a partir do ano de 2005 com o Padre Elton, que esteve aqui como pároco. Uma forma de envolver os motoristas nesse sentido. Como tem a novena Nossa Senhora de Lourdes, hoje nós damos também início à novena de São Pedro Julião Eymar, então essa festa, essa prática, ela nasce a partir de 2005, trazendo para os motoristas a possibilidade de receber as bênçãos, que é uma bênção já praticada há muitos anos pelos franciscanos e na maior parte do mundo. Obrigado.